Olá, durante essa semana acontece uma atividade de capacitação dos setores e dos gabinetes dos vereadores aqui da Câmara de Vereadores. Essa atividade é organizada pelo setor de relações públicas em conjunto com a presidência aqui da Câmara. Para falar mais sobre esses dias de capacitação, de integração, nós conversamos com as relações públicas da Câmara, Alexandra Chimanco. Alexandra, o que consiste essa atividade e como ela está dividida? Bem, a partir da demanda que a presidência nos trouxe de que seria importante a gente acolher todos os vereadores nesse início de legislatura, também em função de toda a transição e do impacto que a transição de 13 novos vereadores para a casa nos gerou, a gente criou essa atividade de integração durante essa semana para acolhê-los, todos os gabinetes, elencamos os chefes de gabinetes para representar e serem os multiplicadores das informações, para que fossem passadas as atribuições logísticas e administrativas da Câmara, para que eles se empoderem desse conhecimento, que será fundamental para o trabalho deles ao longo dos quatro anos dessa legislatura. Então, nós dividimos em blocos de três dias para gabinetes afins e por bancadas participarem dessas atividades, onde toda a logística administrativa foi apresentada e todos os assessores pudessem tirar suas dúvidas e se conhecerem também dentro de todos os servidores e os seus colegas. Muito obrigada. Nós lembramos, então, que essa atividade de integração acontece durante a semana e é importante para que quem está entrando agora na Câmara conheça o funcionamento do legislativo e faça com que o poder tenha o seu andamento e atenda ao interesse público. Legenda Adriana Zanotto